Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo, né, como sempre, vou estar comentando aí mais alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje, né, trouxe muitas coisas bacanas para serem discutidas. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar das 10 novas skins da NBA que foram descriptografadas agora há pouco, tá? Quando recém lançou a atualização, né, os leakers comentaram que tinham alguns arquivos bem pesados, ou seja, muitos itens que estavam sendo protegidos pela Epic Games. Mas agora há pouco eles acabaram vazando pra gente e se trata então de 10 skins de parceria com a NBA. Olhem só, como dá pra ver, 5 skins masculinas, todos eles ali tem o número 64, eu não sei se vai dar pra mudar o número, mas eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que não vai ser um número fixo. E todas as 5 skins femininas vocês estão vendo agora na tela, dá pra ver que todas elas também tem o número 81, mas como eu disse, acredito, né, que o número seja personalizado, tá? Então tá aí, mano, os uniformes aí da NBA, né, skins que vão ser lançadas possivelmente muito em breve. E isso eu tinha comentado no canal com vocês alguns dias atrás, né, eu falei que possivelmente na atualização massiva dessa semana iria ser anunciada a parceria com a NBA e como essas skins, né, foram vazadas, possivelmente a parceria de fato vai ser anunciada aí nos próximos dias, tá? E olhem só também a mochila aí, fazendo parte do conjunto, vai ser a mesma mochila para todas as skins, como dá pra ver aí a própria cesta de basquete. A gente não tem informação ainda a respeito da raridade das skins, mas levando em conta, né, a raridade de skin de futebol, de skin também, né, que teve de futebol americano, eu acho, né, que essas skins da NBA vão ser raras ou skins épocas, tá? Então fique ligado, se você gostou de algum personagem, já vai preparando os e-bucks na sua conta. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar é sobre a Asa Delta gratuita. E esse guarda-chuva, né, eu comentei com vocês que vai ser uma recompensa grátis para quem jogar um novo modo por tempo limitado. E olhem só qual vai ser esse modo, se chama Fuga Impossível. A descrição diz o seguinte, Você acorda só e sem armas numa ilha costeira, sem nenhuma lembrança de como chegou lá. Procure rapidamente por armas e munição antes que a noite caia e as criaturas comecem a vagar pelas encostas à procura de presas. Tente encontrar outros sobreviventes ilhados. Eles podem virar aliados essenciais para sua sobrevivência nesse ambiente cada vez mais perigoso. Durante a jornada, procure por peças que podem ser usadas para consertar um dos helicópteros quebrados no meio da ilha. Enfim, manos, esse modo por tempo limitado, no momento que eu estou gravando, ainda não foi liberado. E pela descrição, eu acredito que tem relação com o modo criativo, tá? Então assim que esse modo for liberado, fique ligado porque se você jogar uma partida dele, se você ir bem nesse modo, acredito que você tem que vencer a partida do modo, alguma coisa assim, você consegue então esse guarda-chuva que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Eu acredito que o modo vai ser liberado realmente muito em breve, então fique ligado na playlist aí do jogo, no menu. Claro, assim que o modo for liberado, eu vou estar comentando aqui com vocês também, né? Para ninguém esquecer de conseguir na conta aí uma recompensa gratuita. E hoje, manos, foi adicionado um novo personagem no mapa, A Lá Dourada, que você encontra ali no sul do mapa, né? Perto aí de Fábrica de Descargas, onde eu estou marcando em vermelho. Eu já mostrei no vídeo postado mais cedo, né? Como você desbloqueia o estilo dourado da Lara Croft, que é exatamente nesse local que você encontra essa personagem. E por conta do lançamento da personagem, olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria no site deles. Lá Dourada chega para enriquecer o Fortnite. Quando o reinado de ouro começou no capítulo 2, temporada 2, a igualmente próspera Lá Dourada acendeu ao trono. Depois de ficar nas sombras por um tempo, Lá Dourada surge na ilha para aumentar ainda mais sua pilha colossal de tesouros. Ali embaixo eles dizem, Dizem que Lá Dourada não mora em terra firme. Reza a lenda que uma misteriosa estrutura surgiu do oceano ao sul, com a monarca reluzente oferecendo ajuda em troca de um tributo em barras de ouro. Dizem que também que nem todos que buscaram sua ajuda retornaram. Aqueles que buscam os favores da Imperatriz do Ouro devem tentar se aproximar dela com trajes diferentes. Todos podem receber ajuda, mas talvez ela tenha algo a mais a oferecer. Eu sinceramente achei bem legal esse texto que eles colocaram por conta do lançamento da personagem. E exatamente no local onde ela se encontra, vocês podem encontrar uma escar dourada. Então se você não quiser ficar buscando escar dourada em baú ou fabricando uma escar dourada, você pode simplesmente ir ali no sul do mapa que você pega em toda a partida e vai ter uma escar dourada. Só que claro, provavelmente muitas pessoas vão cair ali porque é um item muito bom, tipo, vai estar sempre ali, tá ligado? De qualquer forma, claro, você pode desblocar essa nova personagem caindo então ali no sul do mapa e ali você pode encontrar também uma escar dourada que com certeza pode te ajudar bastante na partida. E ontem foi anunciado pela Epic a skin do Mutano. A skin foi encontrada hoje nos arquivos, mas ontem a Epic Games divulgou três páginas aí já pra anunciar o lançamento da skin que vai ser nessa semana. E olhem só as páginas que eles divulgaram. Eu sinceramente achei artes muito lindas e elas foram feitas por um brasileiro, tá? Então nós, BR, né, com certeza estamos sendo muito bem representados porque essas páginas aqui nessas artes ficaram muito bem feitas. Olhem só, a primeira página fala o seguinte. A vida inteira eu tive medo de pedir ajuda, medo de sofrer decepções, mas com você é tudo muito natural porque eu te conheço bem, Gar, e sei que você nunca vai me decepcionar. E quando estamos juntos, não há nada a temer. Então tá aí, né, três páginas que ontem foram divulgadas pela Epic, né, pro lançamento da skin do Mutano. Lembrando que nessa semana vai ter o Campeonato do Mutano e no vídeo de amanhã eu vou comentar mais detalhes a respeito desse torneio, ok? Só que novamente, né, quero parabenizar o brasileiro, então, né, que fez essas três artes, sinceramente, ficou muito lindo mesmo. E hoje, mano, como teve uma atualização massiva, é claro, né, que vários bugs foram solucionados. Olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Problemas conhecidos resolvidos na versão 16.40. Problemas gerais. Problemas visuais no traje miaúsculo animado no modo desempenho do PC, Nintendo Switch e Android. Não é possível criar grupos a nível de sistema entre PlayStation 5 e PlayStation 4 ao jogar Fortnite. E cores do rastro da picareta machados harmônicos nem sempre combinam com as do estilo selecionado. Battle Royale. Pousando em um lugar diferente do pretendido, pressionar e segurar o botão de inventar ou seleciona o primeiro item criável e tarefa caça-animais selvagens não está registrando progresso corretamente. Modo criativo. HUD exibe custos de memória incorretos antes de colocar dispositivos ou galerias, construções não são editadas corretamente ao construir, editar muito rápido, propriedades do objetificador não funcionam corretamente, listas de ilhas recentes não atualiza e itens consumíveis adicionados à barra de acesso rápido ficam completamente brancos. E por fim, no mobile não é possível mudar as configurações de controle personalizadas ao jogar no Nintendo Switch no modo TV. Então tá aí, manos, muitos bugs, né, que hoje foram solucionados. Se você estava sofrendo com algum desses problemas, fique sabendo que agora todos eles foram 100% corrigidos. Um que a galera estava comentando bastante é o desafio, né, caça-animais selvagens, como deu pra ver agora, ele já foi corrigido, você pode completar sem problema nenhum na sua conta, caso você estava sofrendo com esse bug, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou de alguma das skins da NBA que eu mostrei no começo ali do vídeo, fique sabendo que possivelmente em breve elas vão ser lançadas, só que como eu disse, a gente não tem informação ainda, né, quantos bugs elas vão custar, mas eu acredito, né, que vai ser aí 1.200 ou 1.500 bugs por skin, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e também, né, para ficar ligado que o modo Fuga Impossível vai ser liberado muito em breve e completando, né, o modo, tipo, jogando no modo, acredito que vencendo aí ele, alguma coisa assim, você consegue, então, o guarda-chuva totalmente de graça na conta como mostrei aí no vídeo para vocês. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!